Não é assim, anda com um carro menor de idade no Brasil, bate, mata, foge. Mas a responsabilidade vai cair em cima de alguém lá que liberou. Não adianta falar que pegou escondido não, porque a polícia já não sabe mais essa conversinha. E lá no Sérgio Mons é a mesma coisa. Deus fala, você fala, pá, eu quero. Ele fala, mas filho, você não tem idade ainda, seu der vai te matar. E a gente fica, não, eu quero. Não, eu quero, você não vai no ver. Mais ou mais, ficou bonitinho. A desobediência a Deus, irmãos, nos destruirá. Devemos então verdadeiramente consagrar as nossas vidas ao Senhor, dando sempre bom testemunho. E por que devemos dar bom testemunho? Por quê? A vida é minha. Não é não. Não é não. E isso é o que você quer de sua mente e sua? A não ser que você tenha feito aquela, assim, ó. Aceitou Jesus, assinou o seu nome na folha em branco, que é assim que a gente faz, né? Foi lá e entregou com o mestre. Fala aí, Senhor. Minha vida. Jesus está aqui, puxa tudo lá na ponta do papel. Toma aí, Jesus. A minha vida é tua. Está assinado. Daí, vai, pode pregir o que quiser. Jesus, larga, viu? Está assim, ó. Então, Jesus, é assim. Eu quero fazer. Pode? Está segurando a folha. Ele não bate a folha, não entrega a vida para Jesus de Deus. Tem que soltar, hein? A folha está em branco. Jesus escreve o que quiser. Aleluia. Confessou ele com o Senhor e salvador da tua vida. Goste você ou não, seja bom para você ou não, para você. Porque para ele sempre será o melhor para nós. Nós é que muitas vezes não conseguimos compreender o trabalhar de Deus. Né? Muitas vezes nós não conseguimos entender, não é mesmo, trabalhar de Deus nas nossas vidas. Não conseguimos. Não conseguimos. Nós temos essa dificuldade. Mas por que Deus comigo, só comigo, tudo comigo, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo comigo? Parece que eu sou para a raiva, tudo que cai na minha cabeça? Isso não é, irmãos. Se foi no lugar de Davi, um homem que Deus disse que era segundo o seu coração, ungido o rei, teve que aguardar 40 anos para tomar posse da cadeira. Perseguido pelo rei. Todo lugar que ia, foi levar comida para os irmãos. O que esse menino está fazendo aqui? Deus, menino não, ele é rei. Chegou uma hora, fugitivo, não, rapaz, ele é rei. Aí quando Davi vira rei, entra em Israel como rei, todo mundo diz, Davi, eu não sou rei. Deus disse, rei não. Encontrei Davi meu servo. Um homem segundo o meu coração, que fará se cumprir na terra toda a minha vontade. Sabe o que Deus nos prova, irmãos? Para uma obra especial, Deus precisa de ferramentas especialmente forjadas. Aleluia. Talvez Deus esteja nos preparando para levar para lugares onde nós nem imaginamos, irmãos. Por isso que temos que ver pelos olhos da fé. Saímos desse espaço que nós vivemos e influarmos nas alturas de Deus. E nos prepararmos. Quando eu aceitei Jesus, irmão, meu irmão e eu falaram, você ficou louco, você só compra livro e bíblia, fica em cima da bíblia, em cima da bíblia. Eu falei, irmão, eu tinha que ter certeza que isso aqui era a palavra de Deus, para depois poder pregar para alguém. Eu fiquei um ano e meio procurando o rei na bíblia. Quando eu criei que era a verdadeira palavra de Deus, inerrante. Está cheio de erro dos outros. Está cheio de mentira dos outros. Mas ela é a palavra de Deus. Aleluia. Não tem paz. Glória a Deus. Como eu disse esse dia, não sei se foi no Facebook da minha escola, mas eu falei, quem lê a bíblia vive menos. Eu falei, quer isso? Está louco? Não, vive menos enganado, com menos problema. Eu falei, ah, eu concordo. Por que nós devemos estar com o testemunho para estar aqui finalizando? 1 Coríntios 10, 31 e 33 diz assim, portanto, quer comer, quer levar, quer passar as coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não custou nem causa de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem tão pouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradado a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. É para isso que nós devemos estar com o testemunho, irmãos. É, Deus. Para que os outros, às nossas voltas, nos vejam, queiram ser salvos. Aleluia. Porque devemos ser, irmãos, modelo, e aqui é modelo mesmo, mas é modelo de moda, não é modelo de exemplo, é molde. Sabe como nós somos forjados, irmãos? É na fornalha. O ouro é purificado no fogo e o negócio esquenta, ele esquenta de baixo para cima. Aí a impureza começa a sair, não é assim? Quem já viu purificar o ouro? Diz que é assim. A impureza começa a sair, começa a tirar, até que o fogo purifica e deixe o ouro puro. Nosso problema é que nós queremos ser santos, não queremos ser purificados. Não tem como, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Aleluia. Não adianta cantar bonito, não adianta pegar bonito, não adianta representar bem, não adianta. Tem que conhecer a verdade. Aleluia. É a verdade que vai nos manter firmes até o final. O que vai te garantir perseverar até o fim e ao ponto que você conhece o Deus dessa vida. O que vai te garantir fazer como os nossos mártires fizeram nas arenas, nos postes, não negar ao seu Criador, e ainda como fazem nos dias de hoje, nas prisões, onde eles estão sendo torturados para negar o Evangelho, é porque eles conhecem o Deus dessa palavra. Eu morro, mas eu não nego. Você pensa que ele quer fazer, matar logo você? Não, ele quer que você negue. Diz que tem igreja por aí preparando os crentes, crentes, porque ele é crente, porque cristão não. O cristão vai subir no arrebatamento, preparando os crentes para ficar. Por que é isso, Jesus? Quantos é que vão ficar felizes quando Jesus voltar? Não é que a mão não vai, vai ficar, vai subir feliz. Não vai ficar. Então, louva, bom. Começaram a levantar a mão, os mais antigos, ninguém levanta a mão, que sabe o que eu falo toda vez. Ficar não, nós vamos subir felizes com Jesus. Aleluia. Vai ficar ninguém aqui, irmão. Eis viver com a vida santa e de princípio na presença do seu Deus. Peguei vocês agora aí. Não esquece mais. Ninguém vai ficar não, irmão. Nós estamos nos preparando para subir. Glória a Deus. Porque as pessoas lá fora, eu vou ficar. Depois aí vai chegar o tal do anticristo, eu não vou nem para Jesus. Eles vão me matar e eu vou... Tá bom, vai ser fácil assim. Vai pensando que vai ser bolezinha assim. Vai torturar, irmão. Tem tortura que você nem imagina na tua vida que exista. Tem forma do homem para usar dor no homem, irmão. Você nunca nem imaginou na tua santa cabecinha que possa existir. Desde bambuzinho embaixo das unhas do dedo, irmão. Arrancar dente sem anestesia. Isso é coisa boa, irmão. Já pensou vibrar canal sem anestesia? Gostou? Bom, né? Eu vou no dentista e falo, irmão, tem que dar anestesia. Nem só para fazer limpeza. Ele fala, não, não precisa. Eu não preciso, não. A boca é minha, eu que sinto a dor, como é que não precisa? É difícil, irmão. Suportar a dor é difícil. E ele não vai querer que você morra. Ele vai querer que você bebe. Essa é a função do satanás nos nossos dias. Fazer que nós liguemos ao Senhor Jesus Cristo. E nós, como fala, né? Parece que eu cuspi na cruz. Quando você abandona e diz, eu vou deixar Jesus. Mesma coisa que você está cuspindo na cruz, no sacrifício do teu Mestre. Não valorizando a morte do teu Salvador, não é Deus. Para que outros sejam salvos e não destruídos pelo nosso mal testemunho ou mal tristemunho, como você quiser. O ser modelo. Primeiro Coríntios, Paulo diz assim. Primeiro Coríntios, 11 e 11, Sentes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Abos, como eu disse, 11 e 26, Quando os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos, Foi por causa dos teus testemunhos. E hoje nós ouvimos que o que podemos deixar verdadeiramente como herança para os nossos filhos na casa do Senhor, São três coisas. Exemplo, exemplo e exemplo. Nós temos que procurar ser exemplo de liberdade nossa. Não adianta você querer brincar. A liberdade deve ser bem usada. Primeiro Coríntios, 8 e 9. Veja, porém, que essa vossa liberdade não venha, de modo algum, a ser tropeço para os fracos. Não é porque você pode que você vai fazer. Se alguém acha que isso vai prejudicar alguém na fé, não faça. Não sou eu que estou dizendo, é tolo a igreja de Coríntios. Primeiro Coríntios, 8 e 9. O que ele disse, veja, porém, que esta vossa liberdade não venha, de modo, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Em Gálatas, Paulo também diz assim, 5, 13. Porque vós, irmãos, fossem chamados à liberdade. Porém, não os useis da liberdade para dar a ocasião à carne. Sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Como dizia Agostinho, que o amor que nos una seja maior do que as diferenças que têm por nos afastar. Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 16. Como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Porque quando usamos mal a liberdade e confiamos em homens, como o nosso coração vem na destruição. Para concluir, Jeremias 17, 5, começa dizendo assim, Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitada. A separação de Deus, irmãos. Só nos traz solidão e sofrimento. É verdade. Se você acha que está difícil com Deus, você nem imagina o que o diabo faz se botar no de você mais uma vez. É, meu Deus. Não dê oportunidade para ele. Não seja curioso, irmãos. Permaneça firme. Aleluia. Porque longe de Deus, nós nos tornamos arbustos solitários, lugares centros nos desertos, na terra salgada e inabitada. Mas, o que está com o coração na liberdade que Cristo dá, continue lendo a partir do verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque ela é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas, a sua folha fica verde e no âmbito de sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Deus, esse é aquele que confia no Deus nas suas raízes. Seja na prova, seja no vale, seja na bonança, passai dando glória a Deus. Aleluia. Porque quando fazemos isso, irmãos, no meio daqueles que não o conhecem, eles vão nos olhar e dizer, mas que raio de homem é esse, que mulher é essa? Está aí com essa enfermidade, está aí com essa outra, com essa pobre, está rindo, está dando glória a Deus todo dia, dizendo que Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A gente vai querer fazer como fez o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando viu o quarto homem na fornalha com Daniel, com Ananias, Isael e Asarias. Porque eles disseram, saiba, doutor, rei, que Deus nos livrando não, ele continua sendo Deus. Mas nós não nos curvaremos perante essa imagem que fizeram. E nós temos nos curvado nesses dias a imagens tão banais, irmãos, as coisas tão medíocres. Temos reverenciado tantas outras coisas com tanto menos importância do que a estátua de ouro que o rei da Babilônia ergueu para aqueles três jovens. Prostraram-se a adorarem, porque Deus tinha um plano maior, e então ele entrou na fornalha com aqueles três jovens. Se você continuar lendo, você vai ver que diz assim, o rei, bendito seja o Deus de Ananias, de Israel e de Asarias, porque entrou com eles e os livrou da minha irmã. Confessa como o Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, eu creio que Nero também deve ter ficado mais virudo do que já era, quando viu aqueles cristãos sendo comidos por leões, sendo feitos tochas humanas e não negando. O final dele foi comido com bichos, irmãos. Ser diferente tem um preço. Quando Daniel, Ananias, Israel e Asarias decidiram no seu coração não se contaminarem com as iguarias do reino. Eles pagarem um preço para serem usados. O capítulo 1, versículo 9 ou 12, se eu não me engano, diz que por eles terem se apartado e vivido essa vida separada, não se contaminando com as iguarias da mesa do reino, Deus os usou em sonhos. Deus os usou poderosamente entre os sábios da Babilônia. quer ser usado nesses dias jovens, vale o preço em santificação. Aleluia! E diz assim ainda Jeremias, no capítulo 17, verso 10, Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos disso para dar cada um segundo o seu proceder, segundo frutos das suas ações. Para concluir, eu gostaria de deixar uma pergunta vital para vocês, jovens. Uma resposta infalível em um conselho de sabedoria. A pergunta está em Salmo 119. Abre aí a sua Bíblia. Salmo 119, verso de número 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Olha, começou o pé, pronto, vai pregar minha mensagem agora. Não, Deus está confirmando que é isso mesmo que vai falar. Aleluia! Essa é a pergunta vital para as nossas vidas. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E o próprio salmista continua. Observando-o, segundo a tua palavra. Versículo 10. De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Com os lábios tenho narrado os juízos da tua boca. Mais me regozijo no caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e nas tuas venetas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Aleluia! Esse é o conselho do salmista para nós, jovens de hoje. O versículo, no verso de número 50 do mesmo salmo 119, nos diz O que me consola e o que me angustia é isso, que a tua palavra me vivifica. Aleluia! Versículo 93 diz assim Nunca me esquecerei dos teus preceitos, Visto que por eles me tens dado vida. Se de tudo nesta noite você guardar no seu coração somente esses dois versos do salmo 119, 50 e 93, eu já vou me dar com satisfeito. Medite na palavra do Senhor. Coma essa palavra com autoridade, com poder, mastigando devagar, enchendo o seu espírito desse poder que emana dessa palavra que é santa. Para quando chegar na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da fronda, na hora que inventarás o teu aniversário, e ele vier quem és tu e onde está o teu Deus, você vem. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Porque todas as vezes que eu elevo meus olhos ao santo monte, eu sei que lá ele está com a sua mão estendida, para me guardar e para lutar, porque mil ganharão a tua direita e dez mil a tua esquerda, mas tu não serás atendido. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Que nunca na sua existência, que é eterna, perdeu uma luta, perdeu uma batalha. Os homens, por não crerem, é que muitas vezes entregam os pontos. Eu lhe dei então, lhe fiz uma pergunta vital e lhe dei uma resposta infalível. Agora eu vou lhe dar um conselho de sabedoria que está no livro da sabedoria de Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14, eu concluo aqui. De tudo que tenhas ouvido, a suma é, tenha Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam bobas, quer sejam más. A liberdade de Jesus não nos obriga a nada. Devemos abandonar as coisas do mundo por amor a Ele, Jesus, e sermos servos livres, servos da orelha furada. Então, como somos livres, irmãos? Somos libertos pela graça e nada mais, em Jesus Cristo e em ninguém mais, e através da fé e nada mais. Se põe de pé. Aleluia, Jesus. Somos libertos pela graça e nada mais, em Jesus Cristo e em ninguém mais, e através da fé e nada mais. São os conceitos mais simples que eu encontrei na minha vida. A salvação é pela graça, irmãos, não adianta procurar em outro, uma justificativa para tentar falar, para tentar dizer, é pela graça. Não é porque somos bons, nem porque fazemos coisas boas. É pela graça. Aleluia. E essa graça, ela só é mediante ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Mas para ter essas duas coisas, você precisa de fé. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui estou, Senhor, com o meu coração grato a Ti, e com o sentimento na minha alma, no meu ser de obrigação cumprida. Porque tudo que Tu me desce, Senhor, eu entreguei para o Teu povo nesta noite, porque a mim Tu me desbraças primeiro, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a usar bem a liberdade que Tu tem nos dado, Senhor. Ajuda-nos a usar essa liberdade para a glória do Teu nome, Senhor. Para que o Teu nome seja santificado, Senhor, nas nossas vidas. Porque não há mais nada, Senhor, e nos agrade mais nesta terra, do que ver o Teu nome ser exaltado. Aleluia. Quando o índio, Senhor, declara que grande é o Teu Deus, o homem de fé. Nós temos ouvido essas coisas, Senhor. Porque Tu és grande verdadeiramente. Aleluia. Não passamos de cargos, de cargos, Senhor. Mas Tu és o oleiro, Senhor, que lhe colocaram a mão, Senhor, neste barro tão folha que foi a minha vida, Senhor. Eu quero Te agradecer por este tão grande amor demonstrado, Senhor, naquela cruz. Dando Tua vida e resgate na minha vida. Não há palavras que possam expressar. Criadas por homens ou por ganhos. A minha gratidão por Ti. Obrigado, Senhor. A não ser que esteja usado o resto da minha vida. Para falar da Tua palavra. Parabéns, Senhor, que é um dos Teus ensinamentos. E para ver o Teu nome ser glorificado através da Tua vida. Nada mais tenho eu nesta terra, Senhor, a não ser a Ti. Nada mais tenho eu, Senhor, a não ser a essa liberdade maravilhosa que Tu me deu de escolher. De servir, Senhor. De te amar com todo o meu ser. Eu te agradeço, Senhor, nesta noite, por esta palavra. Eu te agradeço nesta noite, por estas vidas que estiveram aqui e puderam ouvir esta palavra. Tu és, Senhor. Porque onde o Teu Espírito está, Senhor, coisas verdadeiramente acontecem, Senhor. O que é um dos Teus ensinamentos. 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 Feche seus olhos, adoro, Senhor, Nós somos livres, Senhor, e por isso eu te amamos, Pai. Receba a oração de um povo que esteve cativo, Senhor. Que foi prisioneiro nos brilhantes da morte do Satanás, Senhor, das drogas, da prostituição, Senhor. E hoje podemos entender que somos livres em Ti, Jesus. Se você é um desses, magnifique o seu Deus nessa noite. Sinta Deus agir com a sua vida, com o seu entendimento. Sinta Deus te dando essa responsabilidade da liberdade com mais autoridade nesta noite. Deus te agradeço, Senhor, e por isso eu te agradeço, Senhor. Viva a direita, vai do Senhor, vai da minha paz A te honra da minha paz A te honra da senhora, a minha glória, para a tua paz É o amor, Senhor, a te honra da cativeira Aleluia, Senhor Se a minha vida, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Você é minha pedida, esse pode ser o inimigo, nessa noite, eu sou livre Não há intensidade na terra Não há demônio no inferno Que possa tirar isso de você Só você mesmo se poder Para levar fora Você é livre Você é livre Glória a Deus E se você necessita Nesta noite de uma libertação Deus quer te libertar Vem atrás Vem a água Não tem o tempo Você necessita de uma libertação Uma área da sua vida Vem à frente da terra Quando você fez Solir para Jesus Nesta noite Alguém que deseja É o resultado Que eu falo a Deus Da sua vida Alguém que deseja Se reconciliar A mão que eu vejo Nesta noite Eu não vou insistir Por Deus que ele tem A vida nesta noite Eu não sei qual é a área Eu não sei o que é a vontade Eu não sei o que é a área Música Seu sem ser igual na vida O mesmo solinho 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.